Meus amigos, meus irmãos, gratidão, felicidade e trabalho é o que marca a nossa gestão. E você faz parte desta história. Por isso, eu quero te convidar para estar conosco, dia 15, às 16 horas, na entrega da primeira policlínica do município de Lago da Pedra. Conto quanto a presença. Um beijo e um abraço no coração da Maura Jorge. E você faz parte desta história.